Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento o presidente desta casa, vereador José Roberto Bernardo. E ao cumprimentá-lo, cumprimento também todas as demais pessoas aqui presentes, vereadores e vereadoras desta Câmara Municipal de Limeira, com muito carinho o vereador Érica Tanque, vereador Lemão, que sempre caminham conosco também junto ao bairro dos Pires e às igrejas luteranas. Quero saudar as autoridades aqui presentes, a nossa pastora, pastor, das nossas igrejas luteranas aqui na cidade, a ISLB e a IELB, aos membros das nossas comunidades e congregações, irmãos e irmãs de outras denominações cristãs. 31 de outubro de 1517. Há 500 anos ecoava no interior da igreja do castelo de Wittenberg, o som das marteladas do Frei Agostiniano Martim Lutero, na porta da igreja. Momento então em que ele pregava as célebres 95 teses, convocando um debate público sobre a venda de indulgências praticadas pela igreja romana em sua época. Lutero é considerado um grande gênio de todos os tempos no campo da teologia. Os seus escritos inteligentes, ousados, coerentes com as Sagradas Escrituras e, acima de tudo, revolucionários para a época, mudaram a trajetória de fé e espiritualidade de milhões de pessoas. Lutero nasceu a 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Alemanha, ingressou em 1501 na Universidade de Erfurt, a mais famosa das universidades alemãs na época, onde então estudou clássicos latinos e bacharelou-se em artes, lógica, retórica, física e filosofia. Dois anos depois, o seu mestrado incluía ainda matemática, metafísica e ética. Apavorado diante da morte iminente durante uma tempestade de raios, assim como o costume na época, ele pede auxílio à Santa Ana, prometendo que se fosse salvo, entraria para um convento. Ingressou em 1505 no mosteiro da Ordem Agostiniana, poucos dias após o acontecido e foi ordenado sacerdote em 1507. Indignado após voltar de uma viagem a Roma, onde ele se chocou com o secularismo da igreja, o baixo nível moral da cidade e a exploração do povo, através de abusos do próprio papado, foi enviado por seus superiores à Universidade de Wittenberg, onde em 1509 formou-se doutor em teologia. Incomido de difundir os ensinamentos da Bíblia, mergulhou então na imensa obra. Nela ele teve o encontro com o Evangelho, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele leu, o justo viverá pela fé. E isso fez conhecer um Deus gracioso, um Deus diferente daquele Deus anunciado pela igreja, do qual todos temiam e tinham que realizar boas obras para agradar e aplacar a sua ira. Este encontro iniciou nele as suas convicções reformistas. E apegado e convicto às Escrituras Sagradas no Antigo e Novo Testamentos, passou a criticar e combater várias práticas errôneas e exploradoras estipuladas pela igreja de seu tempo. Sobretudo, a salvação por meio de obras e méritos humanos e a venda corrupta de indulgências. Toda vida e obra de Lutero estão inseridas no período conhecido como Renascença, que é o período marcado pela transição da era medieval para o mundo moderno, do sistema feudal para o sistema comercial e industrial. Poderíamos chamar assim um período de reorientação cultural em que os homens trocavam a compreensão corporativa, religiosa e medieval da vida por uma visão individualista, secular e moderna. Nesse período, então, o comércio passa a ter mais importância do que a agricultura como meio de subsistência. A religião, naquela época, não passava de mera formalidade, apenas lembrada em dias santos da igreja. Surgem com isso também as nações, estados e a classe média, mais sob domínio político e financeiro da igreja. Nos locais onde o senhor territorial era o próprio bispo, o secular e o espiritual estavam juntos. Faltava uma teologia para distinguir e enfrentar os problemas. E a igreja, com isso, perdia sua função original. Clamava-se por uma reforma religiosa, porém, as respectivas tentativas anteriores dos chamados pré-reformadores, Wycliffe, Rousse e Savonarola, foram em vão. Naquele tempo, então, a vida e a unidade da igreja eram baseadas mais em poder temporal, bem como rígidas tradições e leis humanas, do que no Evangelho de Cristo. O clero, muitas vezes, não servia de exemplo para o povo. Padres viviam na ociosidade e também na imoralidade. Bispos guerreavam com príncipes e magistrados e, junto com arcebispos, negociavam o dinheiro arrecadado nas igrejas. Para muitos, este fato histórico é apenas relevante para os herdeiros da reforma protestante, como luteranos, presbiteranos, metodistas, batistas, dentre outras denominações evangélicas. Mas a importância da reforma, iniciada por Lutero, extrapola a dimensão da fé. E conhecido como o homem que mudou a história do cristianismo no século XVI, a sua influência não se limita à Europa e nem, tampouco, à religião. Os seus escritos e ensinamentos influenciaram a humanidade no campo da ética, moral, ciência, política, economia, educação, canto, música, artes, família e profissão, dentre outros. Outros reformadores, como Jean Calvino e Urico Zwinglio, também tiveram importante atuação na história da reforma protestante. Com a doutrina da liberdade cristã, a reforma influencia diretamente a sociedade, comprometendo as pessoas cristãs a exercerem sua liberdade com responsabilidade e cuidado para com o bem-estar coletivo, uma das características da democracia e, sobretudo, do amor cristão. A partir de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, cada pessoa cristã é chamada ao sacerdócio geral, não apenas chamadas a servir a Deus no testemunho da fé, mas também por meio da sua profissão. Naquela época, o trabalho era visto como maldição para o ser humano. Lutero, então, apresenta uma nova compreensão de trabalho e serviço. Para ele, a ética cristã estava no fato da pessoa viver a sua vocação no mundo. E, assim, todo trabalho é beruf, significa profissão, ao mesmo tempo em que é berufung, vocação e chamado. Onde servirmos a Deus e ao próximo, ali está a nossa vocação e, ali, Deus se faz presente por meio de nós. O trabalho, então, não é visto mais como maldição. Deus chama o ser humano para trabalhar pela sua vocação. E, se hoje nós usufruímos de descanso semanal, férias, décimo terceiro, uniforme de trabalho, caderneta de poupança, entre tantas outras inovações na história da sociedade, isto e muito mais são conquistas da tradição protestante inspirada na compreensão de ensinos bíblicos. A reforma luterana promoveu e incentivou a música. Surgiram grandes compositores como Bach, Handel, Schumann, dentre tantos outros. O povo passa a cantar na igreja a partir de hinos compostos pelo próprio Lutero, que, para quem não sabe, criou o canto coral a quatro vozes, vício que, até então, a igreja só conhecia o canto gregoriano executado pelos monges. São muitos aspectos relevantes legados à humanidade pela reforma, porém, o tempo me limita. Mas eu não posso deixar de citar aqui a educação, que foi totalmente revolucionada por Lutero, implantada e fortalecida pela reforma. Naquele tempo, a educação, a alfabetização, era uma possibilidade apenas para os clérigos, e nobres. Mas para que a reforma alcançasse o seu objetivo, Lutero traduziu a Bíblia do latim para a língua do povo, mas ainda assim era necessário que as pessoas soubessem ler e escrever. Nesse sentido, Lutero afirma, ao lado de cada igreja, uma escola. Mas esse deveria ser um compromisso público e político. Cada cidade deveria oferecer escolas de qualidade. Todos deveriam ter acesso a alfabetização. A preocupação com o ensino, com a pesquisa, e também com a função social da educação, foi um ideal presente em vários grupos protestantes, por exemplo, dos principais colonizadores dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. universidades norte-americanas como Harvard, Yale e Princeton, hoje entre as melhores e mais reconhecidas no mundo, começaram suas atividades com cursos de formação teológica para pastores protestantes. Já estou terminando. Oferecendo aos alunos conhecimento de Jesus Cristo como fundamento de todo saber. No Brasil, inúmeras escolas, faculdades e universidades são herança edificada por nossos colonizadores que trouxeram e vivenciaram os princípios da reforma protestante. E aqui em Limeira, a MEF Martim Lutero, no bairro dos Pires, que no ano que vem completará 110 anos, é um exemplo disso. Quem sabe a tradição protestante brasileira redescubra a sua própria tradição e proporcione uma contribuição mais significativa na construção de uma educação de qualidade para mudar a atual educação formal brasileira. Resumindo, a ética protestante que engloba a educação e trabalho tem o seu fundamento na descoberta da justificação por meio da fé. A teologia da reforma não apenas se preocupou em enfatizar a salvação pela fé em Cristo, mas também se preocupou com a qualidade de vida que não é outra coisa, senão a salvação eterna vivida no dia a dia de modo responsável e com alegria. E eu encerro, como luteranos, herdeiros da reforma, nós reassumimos publicamente a partir da nossa fé o compromisso do testemunho público em palavras e ações que visam o bem-estar do próximo e de toda a sociedade limerense, pois afinal, após amanhã, uma nova história se escreve a partir de nós. Agora serão outros 500. Que Deus abençoe a todos e a todas nós. Muito obrigado e boa noite. Aplausos 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 Obrigado.